Hum hum. Alô? Alô, boa tarde. Eu, boa tarde? Sim, boa tarde. É do 8405-210, é isso? Como? O seu número é 84, não é? É 84? Sim, 8405. Eu queria ligar para que número? 8405, é isso. Era para? Sim, aqui fala o Pedro Augusto. Sim? Aqui fala o Pedro Augusto. Sim? Pedro Augusto, da PIC, Polícia de Investigação Criminal. Pois? A senhora, por acaso, usa um Blackberry? Não, não. Não. É que nós estamos a rastrear o seu telemóvel, já há algumas semanas. E temos o PIN 26D27A52, e é o seu telemóvel. Sim. Estão a rastrear para? Sim, eu gostava de saber onde é que a senhora comprou o telemóvel. Onde que comprei? Exatamente. Nós estamos aqui a fazer uma investigação. Gostávamos de saber onde é que a senhora comprou o telemóvel. Porque recebemos... Onde que eu poderei vos encontrar, onde é que eu poderei vos encontrar para eu poder prestar o seu depoimento, a informação? Na PIC? Exatamente. Aqui fala o senhor... E para falar com quem? Sim, o senhor Pedro Augusto. Então, eu gostava de saber onde é que a senhora comprou o telemóvel. Eu poderei vir dar a informação na PIC. Onde é que eu vos encontro? Na PIC? Exatamente. Eu daqui a bocado... Estamos a conversar, não é? E eu daqui a bocado... Eu estou a dizer... Sim. Eu poderei passar a dar a informação. Estou disponível a fazer isso. Onde é que eu vos encontro? Sim, eu estou a dizer... Na PIC? Peço para falar com o senhor Pedro Augusto? Pedro Augusto, sim. Na PIC? Exatamente. PIC Cidade. PIC Cidade. E onde eu estou a falar com a senhora? A senhora importa-se de me ouvir, se a favor. A senhora importa-se de me ouvir, se a senhora está a dizer que nós estamos a fazer o rastreamento. Recebemos aqui uma queixa de roubo de um telemóvel, já há muito tempo, e conseguimos rastrear, e a senhora está a usar este telemóvel há quanto tempo? Há um ano. Há um ano, exatamente. E a senhora importa-se de explicar aqui ao agente, aonde é que a senhora adquiriu este telemóvel? Onde é que adquiriu o telemóvel? Sim, onde é que a senhora adquiriu o telemóvel? Eu estou a fazer aqui algumas informações. Eu não posso passar por aí, na PIC, para prestar o depoimento? Claro que pode, mas eu estou aqui a fazer algumas... Não, eu passo a fazer isso. Eu estou a fazer aqui... Eu passo a fazer isso, não estou obrigada a responder, o telefone é meu. Eu estou aqui a fazer algumas anotações. E por favor, respeite a autoridade, senhora. Ok, ela está a começar a ficar nervosa, eu vou ligar outra vez. Está a ficar nervosa. Vamos lá. Ela está nervosa. Sem dotar de mais 41 minutos, ao vivo na Super FM. As pegadinhas do Sérgio. Ela agora desligou. Eu vou voltar... Vou tentar mais duas vezes. Está com medo, ela. E agora está... A pergunta fica no ar. Onde é que ela adquiriu o telemóvel? Onde é que... Voltou a desligar o telemóvel? Eu vou voltar a ligar, pela última vez. Este telemóvel, então... Estou com medo. Mas foi roubado. Foi roubado deste telemóvel. Senão ela estaria... Mas calma, serena.